A amizade sincera é um santo remédio, um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Amigo, por isso se for preciso, conte comigo, amigo disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo. Os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos. Não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor do que um grande amigo. Amigo. Amigo.